Olha aqui, vamos falar do seguinte, Andressa Suíta, é mais bebê, gente, Andressa Suíta, a mulher do Gustavo Lima, tá aí de barrigão já, e já pensando em montar toda uma estrutura, né, de vida mesmo, pra quando o bebê nascer, porque é fogo, a gente sabe que é a maior alegria do mundo, é a maior trabalheira do mundo também. Aí, ela precisa de uma babá, só que ela já falou que ela não quer uma babá boazuda, de jeito nenhum, pra não correr riscos, olha só, melhor não arriscar, Andressa Suíta descarta babá popozuda para o filho, e ela diz, melhor não arriscar, ela tá grávida, de sete meses do primeiro filho com o Gustavo Lima, participou do Luciana By Night, que vai ao ar hoje, você vai conferir essa declaração dela, e comentou a fase inicial da vida do herdeiro, revelando as pessoas que possivelmente vão cuidar do pequeno. Aí, ela fala, babá popozuda em casa, é melhor não arriscar, eu prefiro colocar minha mãe pra cuidar do bebê. Nossa, não. Mas que encanação mais clara essa. Aí, eu vou levar em consideração que ela tá grave, os hormônios estão mais aflorados, porque, pelo amor de Deus, né, não que, obviamente... Não, pega mal pro Gustavo Lima, né, doitado, parece que ele vai dar em cima da babá. Parece que ela tá denunciando ele. Você tá denunciando teu marido? Os dois são extremamente ciumentos. Uma vez eu entrevistei a Andressa e perguntei sobre essa história do ciúme. O Gustavo Lima não permitiria que a Andressa, que é a atriz, que já fez novela na Record, fez Mutantes, não permitiria que ela beijasse alguém em cena. Que ele teria muito ciúme que aquilo não. Então, até por isso, ela deu um passo pra trás na carreira dela artística, por conta desse ciúme. Poucas pessoas fariam isso. Ah, mas eu acho que o ciúme é bobagem, gente. Quando você... Você acaba uma relação por causa do ciúme. O ciúme, ele vai te dando margem pra você fazer um monte de coisa. Tudo bem, é óbvio que eu acho que existem cuidados na relação. Mas cuidado não tem absolutamente nada a ver com ciúme. Não existe meio ciúme, sabe? Ou se é ciumento ou não é. Ou é, ou não é. Sabe? Não tem como dividir, sabe? E o ciúme, ele nunca vem sozinho. Ele vem com frustração, ele vem com raiva, ele vem com ódio. Ele vem com histórias que as pessoas não conseguem decifrar você. Você falou que eu sou tudo isso. O que que é? Eu sou frustrado. Você é ciumento? Eu sou muito ciumento. É muito ciumento. Por isso que eu não namoro ninguém. Para. Eu só falo que faz isso aqui. Não, é meu. É mesmo. Você não tá namorando ninguém com medo de se entregar. Pode ter certeza disso. Sei lá. Falou psicólogo, hein? Ah. Ele é. É? Ele é. Esse que é o problema do relacionamento? Eu acho que é. É o medo de... E de cabeça. Cabeça e tomar uma porrada. E não precisa, né? Você pode ser... Nem tudo precisa ter tanta intensidade na vida. Você pode conhecer as... Agora voltando a... Chega a sessão de terapia aqui. A suíta. Eu acho isso uma grande bobagem. Porque ela denuncia o próprio marido. Entendeu? Tipo assim. Ah, eu não vou colocar uma mulher mais bonita. Ou enfim. Sei lá. Ah, vai vindo... Ele vai olhar a babá indo sair. Ela falou... Não é? Tem gente que tá falando que tem que dispensar a babá mesmo? Nossa, gente. Quem tá falando isso? Quem é essa moça que tá falando? Olha, tem casos... Olha, consenso... É tudo. Ninguém... Será que é porque... É a Fernanda. Fale um tostão lá em cima. Mas será que é porque o Tom Brady pegou a... É, não é o Tom Brady. É o Ben Affleck, o amigo dele. Lembra? Foi. O Tom é o marido da Gisele. Ele passou o pano da Gisele. Mas ele teve alguma coisa também. É que depois, a babá do Tom... Do Ben Affleck. Do Ben Affleck. A Fernanda. Sabia? O Tiago acertou na cabeça. A babá viajou com eles no mesmo avião, enquanto a Gisele tava no Brasil. E ficou com aquele anel do Tom. E aí deu quase a separação da Gisele, né? Da Gisele Bündchen, do Tom Brady. Mas tudo por causa de uma babá. Quase que uma babá acaba com dois casamentos. Então acho que talvez a Andressa Suíta... Uma babá bem imperfeita. Tenha pensado nessa história, né? Ou matou dois coelhos com uma cajadada só, essa babá. E outra. Oh, Andressa. Se você não fosse de fato o amor da vida do Gustavo Lima, vocês não tinham nessas idas e vindas voltado e casado, como vocês casaram, uma cerimônia maravilhosa e linda. Nossa, que lindo aquele casamento. E o Gustavo Lima também. Eu tenho certeza que a Andressa é a mulher da vida dele. Porque mesmo quando o Gustavo Lima tava separado, ele sempre dava alguns indícios que gostaria de ter a Andressa nos braços dele de volta. Então, relaxa com essa história. Pode ter babá boazuda, pode ter babá feia, pode ter babá homem, pode qualquer coisa. É, o que é isso, né, gente? Não tem problema. Eu acho que ela tá linda, mesmo grávida, porque a mulher grávida, tem muitas que se acham um horror, ficam feitas. É um turmilhão de hormônio, né? É aquele monte de hormônio. Eu nunca fiquei grávida, né? Mas eu já fiquei, posso dizer, é isso mesmo. É isso mesmo. Não é? E aí ela se vê nessa situação e fala, pronto, agora eu vou perder meu marido, entendeu? Então, é... Mas é bobagem isso. Eu acho que é bobagem. Deixa isso passar. Vão ver, assistam hoje, Luciana, by night aqui na nossa rede TV. Eu não tenho que ver esse papo delas. Eu nunca ouvi uma história envolvendo o Gustavo Lima de traição, alguma coisa do gênero. Não, não, não tem. Parece ser um cara... Não tem, de verdade, viu? Bom, Maisinha Silva se preparando pra sua festa de aniversário no mês de junho. E aí, o pessoal dos blogs dando conta de que ela vai gastar 24 mil reais em três vestidos, porque vai ser uma festa de arromba, gente. Pessoal... Pensei que era 24 mil na festa. O que foi? Pensei que era 24 mil na festa. Não, nos vestidos que ela vai usar durante a festa. Olha, a gente deu em primeira mão isso pra vocês. Isso já era no buffet, experimentando os pratos da festa. Quem vai organizar... Érica Meira, não é? Não sei, o buffet. É? É. Quem vai organizar a festa, aliás, que já está organizando há muito tempo, é o cerimonialista, o Júnior Donato, né? Que ele faz as grandes festas aí do meio artístico também. E aí, hoje o pessoal tava falando... É a Érica mesmo, exatamente. Aí o pessoal tava falando, ah, não se sabe o tema da festa. A gente sabe, sim, o tema da festa que vai acontecer no Jockey Club de São Paulo. Pra 500 convidados... 500 convidados é mil e uma noites. Então, um desses trajes é, assim, com a temática, não sei, mas é com a temática pras mil e uma noites. Então, imagina, falaram que ela quer uma festa modesta. Pra 500 convidados no Jockey Club não vai ser nunca. É um adjetivo que não se aplica a essa história. Mas realmente vai ser uma coisa do jeitinho que ela sempre sonhou. E ela tá empolgadíssima com essa festa e acredito que vai arrasar mesmo, né? Com certeza, porque olha, fechar o Jockey Club. Olha. 500 pessoas lá dentro comeram, bebendo e dançando. E com o toque especial da comida da Érica Meira, que é incrível. Que a Érica tem um... Ela é craque nacional. Então, tá tudo de primeira. A estilista que tá cuidando dos vestidos da Maísa diz que, dependendo das modificações, o preço vai aumentando. Então, pode ser que ela gaste bem mais. Se já estão achando que é muito, pode ser que gaste bem mais. Bom, direto pra Central de Jornalismo da nossa Rede TV com Amanda Klein. E já os destaques do Rede TV News, que logo mais às 7h30 da noite você confere com ela. E Boris Casoy. Boa tarde, Amanda. É isso, Sônia. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Já, já tem o Rede TV News, viu? Começa às 7h30 da noite, como você disse, comigo e com Boris Casoy. E olha, nós vamos trazer detalhes da prisão de dois ex-governadores e um ex-vice-governador do Distrito Federal. José Roberto Arruda, do PR, Agnello Queiroz, do PT e Tadeu Filipelli, do PMDB, que era assessor do presidente Temer, são acusados de desvio na reforma do estádio Mané Garrincha, construído pra Copa do Mundo. Filipelli foi exonerado ainda pela manhã. Segundo a Polícia Federal, as obras no estádio foram superfaturadas em 900 milhões de reais. Você vai ver também, o mundo todo presta condolências pelo ataque no show da cantora Ariana Grande em Manchester, na Inglaterra. Isso aconteceu ontem à noite, foi um horror. Vocês veem as imagens feitas por celulares na hora das explosões. 22 pessoas, entre elas uma menina de apenas 8 anos, foram assassinadas no atentado reivindicado hoje pelo Estado Islâmico. Um homem de 23 anos foi preso, suspeito de participar do ataque. E também vamos trazer detalhes da morte do eterno James Bond, o ator britânico Roger Moore. Ele morreu hoje, aos 89 anos, vítima de um câncer. Dos detalhes e a cobertura completa das principais notícias do Brasil e do mundo, você acompanha, então, já, já, às 7h30 da noite, no RedeTV News, comigo e com o Boris. Tchau, tchau, Sônia, até lá. Tchau, tchau, Sônia, até lá. Tchau, Amanda, até lá, às 7h30 da noite, RedeTV News, aqui na nossa RedeTV. Amanda Klein e Boris Casoy, com tudo que acontece no Brasil e no mundo, tá certo? Bom, a gente tava falando da Maisinha, né? Essa história do vestido, da festa e, como eu disse pra vocês, 500 convidados, jockey clube é o local, o cerimonialista é o Júnior Donato, a banqueteira é a Érica. É a Érica Meira. Exatamente. E a temática, a gente viu experimentando lá, já deu uma vontade, né? Eu acho que, na verdade, o Sônia é uma das melhores hoje no mercado, é a Érica Meira. Ela tem um serviço de primeira. E é isso que a Maísa quer. Quanto custa, Felipe? O mais caro numa festa é a comida. Quanto custa a cabeça? A e B é o mais caro, que é comidas e bebidas. Uma festa, ela...